Opa, galera, beleza? Gameplay MG, já estamos de volta no FIFA 16, modo carreira de número 16, ou 16, né? É, sei lá a gente que fala, como é que vocês queiram que fala, mas... Nomei de volta, galera, 16º episódio de FIFA Carreira. Vamos lá, então, essa vai ser a tabela, mas já passou a tabela rapidão, então não deu tempo de ver direito, mas vamos lá, então. Arsenal contra Spurs e bola rolando aqui já no estádio do Arsenal, né? Se não me engano é o estádio do Arsenal, que é o Emirates Stadium, acho, esqueci mesmo. Não sei, mas vamos lá. Aqui já, então, estamos aqui no meio com o Pato. O Pato veio aqui, tocou pra Ozzy, chutou... Ih, rapaz, caraca, mano, olha o Lloris, rapaz. Vamos lá, então, rapaz, já começamos aqui todo embrasado no fluxo, sem querer saber de mais nada. É, assim, nem sei como é, não, com essa fraqueza de cabeceio. Então, tomou... Ih, rapaz, já cruzou. Nossa, boa, tia, que caraca, mano, bela jogada ali, fio. Bela jogada, quase saiu um gol pro Spurs, já, então melhor a gente... Vamos ver aqui, não, vamos partir pra cima agora, que já é mais concentrado, então. Que jogo vai ser fácil, não, hein? Mas que que é isso, rapaz? Boa. Eita. Tocou ali pra Ramsey. Ramsey pro Pato, mas o Pato acabou por ele na bola. Ai, meu Deus, boa. Ai, rapaz, boa nada. Nossa, pênalti. Não foi pênalti, graças a Deus, mano. Nossa, caraca, ainda bem que não foi pênalti, viu, porque... Se fosse pênalti ali, ia dar uma complicação. Eita, ia chutar, mas... Tô bloqueado, chutou... Ai, quase o Yusher. Ih, o Lucas machucou a coxa, ou o joelho. Uma parte da perna também. Eita, boa. Ai, agora vai dar um atendimento pro Lucas, vai? Ah, o Lucas tá só com o Band-Aid por enquanto, né? Dois minutos e a Crespo, então, no jogo. Já acaba também, né? Vamos lá. Ih, rapaz, olha a jogada dos caras. A jogada dos caras saiu, não saiu o gol. Não saiu, quase, mano. Quase. Bela finalização do cara, hein? Quase saiu o gol. Lá, o último minuto de jogo aqui, talvez consegue sair um gol. De um minuto de jogo. Ih, nem vai dar, não. O meu tempo, 0x0. Então, vamos embora já pro segundo tempo. Ó, tá até chovendo ali, ó. No Emirates Stadium. Ah, o Lucas meio machucadinho, mano. Substituí ele antes que fique algo mais sério ainda. Beleza, vamos lá. Só continuar aqui. O Alco, outro lugar do Lucas. Sim, bora. Segundo tempo. Começa, esse pôr, sai com a bola. 0x0. Vamos lá ganhar esse jogo, rapaz. Vamos lá. Vamos, time! Nossa, quase. Eita, periola. Nossa, mano. As finalizações são horríveis. A gente perdeu bastante chance, hein? Agora a gente vai ter que sair um golzinho aqui, ó. Vamos lá. De pouquinho em pouquinho, ó. O Alco, outro. Aí, o Alco, outro. Ai, meu Deus, cara. Dei um chute muito ruim. Que merda. Eu passo 0x0 o jogo que eu acho, hein? Ah, mano. Vai ser mais defensor, mano. Se ele tem mais defensor de equipe inimiga, tá aqui na minha. Olha isso. Ah, sai fora. Que maneiro falta, juiz. Vai substituir aqui agora alguém. Substituir esse oso aqui que tá meio lerdão esse jogo. Tá... Tem uma fezes, né? Eita, calma aí. Uma fezes esse jogo, o oso, viu? Substituir aí. Opa, fião. Casola tá vindo. Casorla tá vindo. Casorla tá vindo. Casorla. Ai, casola. Chutei, mas... Não deu muito certo. Ou será que vai dar certo? Vai dar certo. Calma aí, Ramiurão. Ramiurão tá aqui. Nossa, falta. Será que tá mais um golzão de falta que tem no vídeo passado? Ih, rapaz. Vamos ver aqui, ó. Errou! Nossa, cara. Mas eu creio ali três quadradinhos só que eu... Ah, sai fora, mano. Tô vendo que vai acabar... Ih, rapaz. Vai acabar 0 a 0 de jogo. Não. Vai sim. Vai não. Vai não. Vai sim. Vai não. Vai sim. Vai não. Vai sim. Ah, acabou 0 a 0. Então o jogo, galera. Arsenal contra o Spurs. 0 a 0. Aqui no estádio do Arsenal. Foi um jogo de bastante chute, galera. Acho que o Spurs ganhou mais finalização aí, pá, né? Dizido tem mais... Aí, ó. Caraca, mano. Essa estatística. Eu fiz mais finalização. É a finalização certa, né? Mas... Será onde? Achei que o Spurs tinha ganhado nisso. Fiz mais falta também, mas... E que merda, hein? Então é só avançar aqui agora o jogo, então. Se embora lá. Isso foi a hora de saber os jogos de hoje também, né? Vamos lá, então. Vou botar já aqui um treinamento. É, deixa eu ver se aqui mesmo, eu acho. Sim. Deixa eu trocar o dela verde pelo... Deixa eu ver aqui o negócio. Ih, o Lucas tá machucado mesmo. Ih, que merda, hein? Vou pegar o Marquinhos aqui e botar um treinamentinho com Marquinhos. Beleza, vai. Um, zero. Vamos lá, então. Ó, Alonso. O ponto é um negocinho aí. As estatísticas. Lá, então... Ah, tem dois mensais de escritório. Acho que eu aumento a contusão do Lucas, né? Suspensão cumprida do Elbic. Beleza, jogador contundido. Torção no tornozelo. E ficará fora por cerca de três semanas. Ah, vamos lá, então. Fazer uma... Andança aqui no time. Tirar o Lucas. Botar o Alcult. Cadê o Elbic? Aqui o Elbic. Beleza. Pegar o Elbic. Botar o lugar do pato. Aqui. Tirar esse doido. Ver se tem algum... Outro melhor aqui. Vou deixar esse Alonso aqui, né? Que até... Bom, vamos ver, né? Se esse Alonso vai progredir bem. Ó, então. Só voltar. Só as alterações. Sim. Acho que precisa de jogo de seleção agora, se não me engano. Se eu não me engano, vai ser. Mas, sei lá. Pero se, pero não. É jogo de seleção, hein? Ah, caramba. Já dois alíscotos precisam abaixar os nossos apertados. Ah, mesmo. Tive que trocar o Lucas, então. Beleza, galera. Então, vou trocar aqui o Lucas. Bom, galera. Eu tava vendo aqui, sem querer. Apertei no Oscar pra vir pra seleção. Ai, caraca. Desculpa, galera. Mas apertei sem querer aqui. Mas, aqui, ó. Vem aqui, então. Tá aqui, ó. Meia direita, ponta esquerda. Hulk tá aqui no meio, né? É, pode ser tacante também. Beleza. William meia direita. Tem o Pato aqui. Também tem o Naldo. Deixa eu só botar aqui assim. Vamos ver se o Naldo é só zagueiro. Marquinhos é. Zagueiro é até lá direita. Então, precisa de nome de uma lateral esquerda aqui, ó. Beleza. O Pato é ponta esquerda. E atacante. Então, a gente pode... É, sei lá, mano. Daí a gente pode direita aqui, né? Mas... É, o Oscar pode ser meio direita. Então, pode ser mais na direita também. Porque sem querer eu coloquei o Oscar, né? Por pura burrice. Porque ela apertei sem querer o X. Ah, deixa eu ver aqui. Dash 31, Dash 33, um. Caraca, tá velho esse cara aqui. 21, 24. Vamos deixar assim mesmo. A gente vai deixar assim mesmo, então. A seleção. Ramires, Coutinhos. A gente pode... É, deixa eu deixar aqui mesmo o... Ramirão. Outra coisa, o Pato é o Casemiro também. Cadê o Casemiro? Vou trocar aqui, ó. Pelo Oscar. Aí, Casemiro fica de volante reserva. Então, acho que vai ser esse mesmo. Será? É, rapaz. Bom, galera. Então, essa aqui vai ser a escalação, ó. Essa vai ser a escalação de... Do Brasil. Então, lá pro jogo. Então, quando o jogo começar também, eu volto. Bom, galera. Voltamos aqui, então. Bolívia contra o Brasil. No primeiro jogo da... É, meu jogo do mês. Na FIFA WC Qualificers. Que é a... Classificação lá do Copa do Mundo. Copa das Confederações, é verdade, né? Lá, então, o estado de Bolívia, ó. Tá até bonito aqui, ó. Parece jogo de domingo à tarde. Que beleza. Lá, então, Bolívia contra o Brasil. Sim, bora. Vamos fazer uma vitória essa daqui agora, hein? Quase fazer uma vitória. Fica 0 a 0 assim que não. Eita, dá pra ficar pra meio, só tem de boa. O que tá indo? Nossa. O que te brilhou? O que deu o jibre? O que deu o jibre? Nossa, caraca. Ei, rapaz. Gol. Gol. Só gol, cara. Gol do Brasil. Isso. 1 a 0, então, com o Ramírez. Caraca, mano. Caraca, velho. Nem teve a estação do Jibre aqui no headset direito. Que isso? Que zoado, mano. Ela chutou e foi gol. 1 a 0. Nossa, pegou o rebote ali o Ramirão, hein? Caraca. Foi o maior chutão ali. Não foi muito forte, não. Mas foi até que bom ali. Já chegou o Ramírez a finalizar e empurrar pro gol e marcar 1 a 0. Então, para a seleção brasileira na classificação da Copa do Mundo da FIFA. Boa. 1 a 0, então, para o Brasil. Vamos lá, segurar esse resultado. Ampliar ainda mais, né? E o jogador da Blue Leaf ficou atundiu, hein? O Arce. Ficou atundiu. Arce, acho que mesmo. Boa, Marcelo. Neymar. Hulk. Coutinho. Coutinho. Chutou de fora da área. Nossa, quase que foi gol, mano. Coutinho ali, número 10. A seleção brasileira quase fez um gol, ó. Caraca, passou por cima do goleiro. Opa, pegou uma bola aqui. Goleiro bobiou. Chutou. Ah, mano. Muito fraco. O jogador até colocou o pezinho ali que reduziu a potência da bola. Ah, mas foi boa, pelo menos. Quase conseguiu fazer mais um gol. Campear o resultado por 2 a 0. Eita, Priolo. Estão vindo. Olha lá, Miranda. Deixa que vai fazer gol, não. Boa, Miranda. Até chutou ali, ó. Boa, cara. Boa. Então, estou bem na hora, Miranda. Ah, velho, mas está pro gasto ainda, né? Vamos lá. Eita. Ah, só ficou na mão do Diego Alves. Tocar ali pro Neymar. Neymar. Eita, o Dib do Neymar que deu ruim. Caralho, tem uma batida ali. Olha o Dib do Neymar que deu ruim. Eita, porra. Foi na bola. Foi na bola, juiz. Ah, mano. Foi na bola primeiro, depois foi no jogador. Ah, não. Cartão vermelho do Thiago Silva. Como assim, cara? Cara. Não foi pro cartão vermelho. Caraca, velho. Deixa eu rever esse lance aí, mano. Caraca, velho. Ah, nossa. Cheguei e dei carrinho na bola primeiro. Ah, sai fora. Caraca. O nego deu piruleta ali pra caramba. Ah, meu Deus. Antes de fazer o pênalti, cara, aí... Deixa eu fazer um negócio. A gente pode ficar sem lateral direito ou sem lateral esquerdo. Se não, a gente pode deixar também a esquema aqui, ó. É, pode ser esse daqui, ó. Beleza. Pode deixar assim também, ó. Vai ficar só dois zagueiros. É como sempre. Aí, deixa o Marcelo aqui. É, pode ser também. Caraca, precisamos arrumar uma estratégia doida aqui. Se não, vou botar a miranda aqui. Aqui. E pra cá. Ou não, pra cá mesmo. Deixa assim. É, deixar assim mesmo agora, né, mano. Porque... Se não, já sabe, né. Vai complicar demais a situação. Vamos lá, então. A gente bate, bate, bate na onde? Ah, mano. Cheguei batendo no meio. 1x0, 1x1, quer dizer. Então, gol da Bolívia. Ah, mano. Que design. Ah, não, cara. Não é possível, mano. Não foi pra cortar vermelho, ela fala. Tô fumada até agora. Até foi pra ir pra esquerda, ali pra direita. Tinha uma cara batendo no meio, isso aqui. Nem deu, não. De boa. Vamos lá, apesar de estar agora, rapaz. Agora a gente tem que ir, ó. Vamos lá. Tocar ali, ó. O cara do fundão. William. Danilo. Beleza. Só vem aqui, ó. Ai. Eita, preula. Ah, quase, William. Boa. Vamos botar ativo, pelo menos. Opa, Neymar conseguiu. Foi na bola. Neymar tá indo. Neymar tá indo. Neymar tá indo. Vai, Neymar. Vai, Neymar. Vai, Neymar. Chuta. Nossa, muito forte, mano. Só segurei um pouquinho. Deixou só uma barra e meio, eu acho. Ah, mano. Muito forte ainda por cima. Olha lá. Ah, mas dois minutos tinha... Três minutos, na verdade, tinha acréscimo. Nossa, uma finalização só da Bolívia. Acho que foi aquela finalização do pênalti. E acabou, então, o primeiro tempo. Um a um. Um gol de pênalti do Bolívia. Da seleção boliviana. E um gol para o Brasil também. Um a um. Gols do Ramírez. E o outro, não lembro quem fez. Já foi Martins, não foi? Não sei. Mas vamos lá, então. Continuar a partida aqui. Sim, bora. Então, um a um. Segundo tempo. Rolando já a bola. Nossa, caraca, mano. Quase que foi, hein. Quase que foi. Coutinho. Coutinho perdeu a bola. Nossa, boa, Diego Alves. Defesasse, hein. Caraca. Ah, então. Vamos chamar alguém aqui. Ele nem chamou. O cruzamento só mesmo. Eita, boa, Diego Alves. Não, cara. Só tem um toquinho no X. O cara joga ela para frente. Não entendo isso, cara. Na moral. Escolha do FIFA muito bizarra. Olha isso. Nossa, muito zoado o FIFA, mano. Na moral. Eita. Bloqueou. Ih, bloqueou nada. Ah, gol. 2 a 1 para o time. Ah, mano. 2 a 1 para a sessão para a boliviana. Ah, gol do Martins de novo. Achei do Martins, não foi? É, foi do Martins de novo. Marcelo Martins. 2 gols, cara. Ah, que triste, mano. Caraca, velho. Não é possível. Tchau, com o Silva tem muita falta aqui na defesa. É muito burro isso aí, essa brasileira agora. Deve eu tocar para o lugar? Na verdade, não. Ele tocou para o lugar errado. Olha isso, mano. Na moral. Achei a quinta vez que eu testei só nesse jogo aqui de toque errado. Eu coloco o lugar certo. Isso aqui, sei lá, mano. Estou bugado o bagulho. Ah, sai fora. Eita, cartão vermelho. Mais um cartão vermelho, mano. Nossa. Ai, ai. É o cartão amarelo, pelo menos. Por isso, Gustavo. Ei, beleza, viu? O cara virou bem na hora para dar o carrinho. Nem deu para tirar a bola. Beleza. Não, vai para a bola, Gustavo. Pelo amor de Deus, cara. O nego fica, tipo assim, olhando a bola chegar até nele, né? Como a bola fosse vir magicamente até ele. Então, nenhuma iniciativa de ir para a bola. Ah, Coutinho. Não, cara. Nossa chance, Coutinho. Pelo menos empatar, cara. Os primeiros empates, né? Só vai ficar mais sussa. Você fala que ele ganhou os outros jogos também, eu acho. Agora vai. Ah, William. Pelo amor de Deus, cara. Foi de pronto todo mundo. Chega na hora de fazer o conto, todo mundo erra. Ah, pelo amor de Deus, né? Boa, boa. Coutinho. Coutinho. Ah, Coutinho. Não é possível, cara. Cadê o carrinho bem na hora? Os caras vão dar certo o carrinho. Menos eu que não, né? Por quê? Porque esse FIFA privilegia muito o CPU. Olha isso, mano. Tanto que privilegia o CPU. Olha isso, cara. Ah, não. Três minutos já cresce, então. Vamos lá. Olha isso, mano. Tanto que não é zoado. Passa na frente da bola e a bola... Último ataque, mano. Ah, não, cara. Jogo zoado, mano. Jogo muito zoado, cara. Ah, não, cara. Muito zoado esse jogo, na moral. Eu tô indo pra ataque e acaba o jogo. Eu dou um carrinho na bola. Dá cartão vermelho e ainda dá pênalti. Ai, ai, ai. De matar, viu? Ei, que beleza. Não envolvi nada, hein, não? Só vai lançando esse negócio aí. Ficou zero a zero o Peru e o Colômbia. Só espero que, é claro, a tabela não tenha... Ficado ruim pro meu lado, né? Fazer o quê? Ah, então. Vou botar pra treinar aqui logo. Pra todo mundo ver se é espaçado. Só trocar aqui. O Tachi, mais uma vez o Alonso. Simular tudo. Achei o Pá de overall também. Ih, rapaz, nenhum Pô não. Tchitinho é ocupado, mas de boa. Mas então, só vir aqui no escritório. Jogador suspenso. Ah, é. Bom, agora é só tirar o Thiago Silva e botar no lugar dele e colocar o Marquinhos, eu acho. Se não, deixa o Naldo também. Deixa os comentários. Deixa o Naldo ou o Marquinhos aí, galera. Pra ajudar, então. O Naldo tem quantos anos? E tem três. O Marquinhos tem 21, né? É isso mesmo. Mas sei lá, mano. Não sei qual que é melhor ainda, né? Nossa, dá uma avançada aqui agora. Tem mais nenhuma mensagem de escritório, nem nada. Central, avançar. E aí, vai ser o que agora, então, galera. Então, esse foi o vídeo de hoje de Fifa. Modo carreira, número 16. Muito obrigado a todos que assistiram. Se gostou, deixe o like. Se você é um favorito. Se inscreva no canal, se você é inscrito. Compartilhe esse vídeo nos seus amigos. Pra eles ficarem vendo o canal. E pra eles crescer logo. Rumo a 1K, galera. Muito obrigado a todos que estão sempre por aí nas nossas séries aí de Fifa e pá. Muito obrigado a todo mundo aí. Compartilhe esse vídeo, deixe o seu like. Se inscreva no canal a primeira vez aqui. E é isso. Valeu. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.